Tiago Pavinato, ótima noite a você, excelente semana. O quão importante é essa condenação, Pavi, o quanto ela põe em xeque aquilo que revelou Walter Delgatti Neto, por exemplo, a CPMI dos atos do dia oito. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo Capês, boa noite, Zé, nossa audiência, menos para o Walter Delgatti, né? Que está aí amargando agora uma condenação, mas vale lembrar, é uma sentença exarada por um juiz de primeira instância, da qual cabe recurso, da qual caberá recurso especial, da qual caberá eh embargos de declaração, da qual caberá recurso extraordinário, embargos de declaração e embargos infringentes não mais porque o Código Civil de dois mil e quinze acabou com essa figura, mas também o STF acabou com o Código Civil de dois mil e quinze, nós vamos falar daqui a pouco, então é uma decisão de primeira instância. E no Brasil nós sabemos que decisão de primeira instância não se comemora. No Brasil nós sabemos que uma decisão de primeira instância ela não quer dizer absolutamente nada, mas vindo contra quem vem e no momento em que ela vem, ela tem um um significado, um peso relevante para a finalidade da CPMI dos atos do oito de janeiro. Em primeiro lugar, o que que Walter Delgatti Neto foi fazer na CPMI do oito de janeiro? Não sei, adoraria saber. O que que tem a ver o fato dele ter sido contratado pela Carla Zambelli, não foi contratado pela Carla Zambelli, o que que tem a ver o fato dele ter invadido o site do Conselho Nacional de Justiça e ter colocado um mandado de prisão contra o ministro Alexandre Moraes, assinado pelo próprio Alexandre Moraes? Foi uma aventura inadvertida, uma aventura incauta, levaram um hacker que na crista da onda do noticiário era mais um novo fator eh que complicava a sobrevivência da direita que se formou em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente da Carla Zambelli, que era uma das próceres mais próximas do governo e como ele começou a falar de Carla Zambelli, como ele começou a falar de Jair Bolsonaro, como ele começou a implicar, a enredar as principais figuras da direita nesse país, nessa sua nova narrativa, é claro, seja bem vindo a CPMI do oito de janeiro e engraçado é que mesmo depois desse episódio grotesco que foi a oitiva, oitiva, se é que se pode chamar de oitiva uma ação entre comadre, só faltou ele enrolar um novelo de lã, né? Segurar a agulha de tricô, eu converso com o Elisiane Grama, eu converso com o pessoal da esquerda, mas eu não converso com ninguém da direita, eu só converso com quem me interessa, eu só converso com quem é do PT, com quem é do pessoal, mas com quem não é meu amigo, eu não converso, e com o Sérgio Moro detalhe, além de não responder, ele teve a ousadia de de ofendê-lo, num outro show grotesco, porque quem presidia a sessão aquele dia era o Cid Gomes, Cid Gomes também eh que não é uma pessoa, vamos dizer assim, temperamentalmente sadia, né? Vamos lembrar aí um episódio de certo trator, era trator, uma pequena escavadeira, alguma coisa desse tipo, que quando este criminoso, se é que se pode chamá-lo de criminoso, porque nós não temos ainda trânsito em julgado da sentença penal condenatória contra ele, por mais que ele tenha assumido com orgulho, com o sorriso dos lábios, tenha sido contratado para cometer crimes, nós descobrimos nesse país que pode gerar eh multas pesadíssimas aquele que chama um criminoso pelo crime que ele cometeu antes do trânsito em julgado da sentença penal e condenatório, se esta pessoa está a serviço do progressismo brasileiro, porque vale lembrar, se você é eleitor do Jair Bolsonaro, você pode chamar de fascista, você pode chamar de nazista, você pode chamar de genocida, você pode chamar de ladrão, você pode chamar do que quiser, fique à vontade, você pode ser misógino, homofóbico, tudo, daqui a pouco até vou eh não vou me espantar mais se até estupros forem cometidos, né? E e forem permitido ser contra uma mulher que votou no Jair Bolsonaro, mas o caso é que o levaram até lá, porque ele tentou enredar o Jair Bolsonaro, mas naquela cena grotesca, ele tinha dado na semana passada, na semana anterior, aliás, ao seu depoimento na CPMI, fatos que não bateram com os fatos que ele narrou na CPMI, então pra Polícia Federal, ele falou uma coisa pra CPMI, ele falou coisa ou um ou outro era verdade, ou um ou outro era mentira, ou os dois eram eh eh eram fatos compostos somente de mentiras, mas o Cid Gomes, quando ele ainda ofendeu o Sérgio Moro, que o chamou daquilo que ele é, de criminoso, ofendeu um senador e o Cid Gomes ainda jogou panos quentes, puxando a orelha de Sérgio Moro, que não se pode destratar um convidado, uma pessoa que está prestando depoimento na CPMI, uma das cenas mais ridículas. Mas o fato é que nas suas respostas, porque os mentirosos, quando eles estão muito à vontade, eles costumam eh se embaralhar nas suas mentiras e quando ele respondia as perguntas da Elisiane Grama, é Grama eu tô confundindo de novo, Elisiane Grama, ele ficou muito à vontade pra dizer que se alguém mal intencionado do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entrar na sala onde ficam os códigos fontes e quiser adulterar parcelas, populações de urnas eletrônicas pra faldar as eleições, Walter Delgatti falou isso na CPMI, essa pessoa mal intencionada consegue, então eu prefiro acreditar que ele é um grandissíssimo de um mentiroso, um criminoso, mentiroso, que nós podemos ter criminoso que fala a verdade, não em Brasília, mas nós temos muitos criminosos que fala a verdade, prefiro tomar tudo como mentira e não fazer como muitos analistas vêm fazendo, que é fazer um self-service, pegar aquilo que lhes interessa, ah o que ele falou mal do Bolsonaro é verdade, agora o que ele falou das urnas é mentira, me desculpem, ou tudo é mentira ou tudo é verdade, então nós não podemos fazer esse self-service e agora com esta condenação, nós vemos aí o desfecho da primeira parte do processo daqueles crimes que além dos crimes que ele cometeu com a vasa jato, ele também cometeu crimes de lavagem de dinheiro, então não é só a invasão, não é só a divulgação da quebra do sigilo de correspondência eletrônica, mas também o crime de lavagem de dinheiro, então nós temos um criminoso condenado em primeira instância dentro do nosso sistema jurídico que eu costumo chamar, que apenas eu inventei um nome, eu vou virar um doutrinador do processo penal, o Brasil ele tem uma figura muito interessante que é o condenado provisório, então ele é o condenado provisório, ele é um criminoso provisório, né? E como um criminoso provisório que mudou de versões em outro caso, em que ele repete crimes de maneira similar aos crimes que ele acaba de ser condenado, o mais correto seria que todos aqueles de esquerda que incensaram a sua ida a CPMI esquecessem que Walter Delgatti Neto existe, porque Walter Delgatti Neto, ele é capaz de inventar muitas outras histórias, capaz de cometer muitos outros crimes e estragar tantas outras vidas de maneira irresponsável e sem sequer que ele sinta remorso, porque do jeito que ele fala, a maneira como ele olha, ele parece um perfeito psicopata.